O partido de direito Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lidera as eleições legislativas em Israel. É o que mostram as pesquisas de boca de urna. O azul e branco de Benny Gantz está em segundo lugar. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reivindicou a vitória. O premier escreveu no Twitter que se trata de uma grande vitória para Israel. As eleições ocorreram em um contexto de forte crise política no país. Netanyahu se tornou, em novembro, o primeiro chefe de governo na história de Israel a ser indiciado por corrupção, fraude e abuso de confiança. O julgamento começa em 17 de março. No entanto, as acusações não provocaram perda de apoio ao Likud. Netanyahu centrou a campanha no plano do presidente americano Donald Trump, que prevê a conversão de Jerusalém na capital indivisível de Israel e a transferência do controle de uma dezena de vilarejos e localidades árabes israelenses a um futuro Estado palestino. Netanyahu prometeu a rápida anexação do Vale do Jordão e de colônias israelenses na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel em 1967, como contemplo o projeto americano.